Gente, eu tô aqui na frente do Vendedor de Castanha, que ele só acorda pra vender. Eu já comprei, ele acordou, mas ele voltou a dormir. O cara tá dormindo. Segura aí, Roberson. Vê se tu consegue gravar. Vai acordar aqui onde? Só acorda pra vender. Ai, Santarém, cidade linda especial do estado do Pará. Eu sou o Doutor Castanha, estou aqui com o Lila, que quer mandar um alô especial pra essa cidade tão linda, tão maravilhosa do estado do Paraná, Santarém. Fala assim, Santarém. É do Pará. É um prazer, uma satisfação. É um prazer, uma satisfação. Convidar vocês. Convidar vocês. De todo o estado. De todo o estado. Do Pará. Do Brasil. Especialmente. Especialmente. Santarém. Santarém. Um beijo carinhoso. E venha pra Natal também. Um beijo carinhoso. Beijo carinhoso. Do tamanho. Do tamanho. Do maior. Do maior. Cajueiro. Cajueiro. Filma Cajueiro aqui. Do mundo, fala. Do mundo. Vou mandar o endereço. Vai mandar o endereço? Fala, o endereço. Eu vou mandar o endereço. Rua. Rua. Fala, Rua. Rua. 123. Avenida Rodear. Avenida Rodear. Número. Número. One hundred. One hundred. Esse é o endereço do I.M. Mas eu não falo inglês. Board of the I.M. Agora vocês, Santarém. Pará. Vão conhecer o maior cajueiro do mundo. Com 8.500 metros quadrados. Aí vai meu site. www.brcastanha.com.br Veja o cajueiro. Cara, é uma figura. Vai voltar. Cadê? Dormindo. Ih, voltou para dormir. Pois é. Ao vivo. Do Rio Grande do Norte. Do maior cajueiro do mundo. Com 8.500 metros quadrados. Com o personagem. Com a cultura potiguar. Doutor Castanha. No Brasil. Para o mundo eu sou. I.M. Dr. Castanha. For the old. I. Cam. Certa aí, Irila. Onde é que eu tenho? Ai, é uma figura. ivão. Onde é que eu tenho?